Eu sei que disse que estava partindo, mas eu simplesmente não pude dizer adeus. Era apenas estar enganando a mim mesmo, fugir de alguém que significa tudo na vida para você. Você aprende com cada dia de solidão. Eu aprendi e voltei para ficar. Deixe-me tentar novamente. Deixe-me tentar novamente. Pense em tudo que tivemos antes. Deixe-me tentar mais uma vez. Nós podemos ter tudo, eu e você, novamente. Basta me perdoar ou eu morrerei. Por favor, deixe-me tentar novamente. Eu fui um tolo por duvidar de você. Por tentar ficar sozinho. Não há sentido na vida sem você. Agora tudo que faço é só existir e pensar na chance que perdi. Implorar não é uma tarefa fácil. Mas o orgulho é uma máscara muito tola. Deixe-me tentar novamente. Deixe-me tentar novamente. Deixe-me tentar novamente. Pense em tudo que tivemos antes. Deixe-me tentar mais uma vez. Nós podemos ter tudo, eu e você, novamente. Basta me perdoar ou eu morreria. Por favor, deixe-me tentar novamente. Por favor, deixe-me tentar novamente.